O pré-release de Hoje Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão está chegando e hoje eu trago pra vocês o já conhecido, já famigerado guia completo pra você jogar aí o seu pré-release, pra você estudar um pouquinho a coleção e mandar bem, né? Lembrando que o objetivo desse vídeo não é fazer com que você saia daqui super entendedor ou entendedora de Magic, da coleção e que você ganhe todo mundo seja o grande campeão ou campeã da sua loja, não O objetivo desse vídeo é trazer algumas dicas, algumas visões aí sobre a coleção sobre como jogar o pré-release, sobre como aproveitar melhor o seu tempo no pré-release também porque eu acho que o objetivo maior de todo mundo no pré-release é a diversão é você se divertir Mas a partir do momento que você tá tão perdido, tão perdida que você não sabe o que tá acontecendo enfim, isso complica um pouquinho as coisas e acaba deixando com que a gente não se divirta muito, né? Então a ideia hoje aqui é trazer pra vocês aí o nosso detonado, tá? Falando sobre a coleção, mecânicas, arquétipos, melhores cartas, cada cor, falando um pouquinho de cada cor como é que elas estão e o que você pode esperar aí no seu torneio, tá? E lembrando que, cara, esse vídeo é um vídeo que dá muito trabalho é um vídeo que, cara, precisa de uma pesquisa muito grande eu tive uma ajuda absurdamente, assim, boa, importante quem fez essa arte de apresentação foi o Fire Blast nosso amigo aqui, designer, diretor de arte do canal inclusive a gente tá com uma meta lá no Apoia-se, tá? Pra gente poder aumentar aí o valor aí que a gente repassa pro Fire Blast todo mês do Apoia-se pra ele ajudar a gente então a próxima meta que a gente bater a gente vai aumentar esse valor aí pra ele então se você quiser fazer parte disso, fazer parte do nosso grupo de apoiadores fazer parte da nossa comunidade ainda ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais poder investir cada vez mais e melhor vem fazer parte aí com a gente se você não quiser ou não puder ajudar financeiramente só um likezinho, uma inscrição um comentário de agradecimento um compartilhamento de um grupo com amigos, amigas aí que vão jogar o pré-release também pra ajudar eles, né? pra dar essa ajuda pra eles também pedindo pra eles também se inscreverem deixarem o like também já ajuda muito já é muito importante aqui o meu trabalho, beleza? então vamos lá, a gente sabe que a primeira parte aqui do nosso guia é sempre falando do básico do básico, então se você já é uma pessoa já jogou 35 mil pré-release você já pode avançar aí pra parte das mecânicas, né? mas tem que passar por essa parte aqui porque sempre tem gente que é a primeira vez que vai jogar ou que jogou poucas vezes e ainda não tá muito familiarizada com o pré-release se você for uma dessas pessoas, inclusive deixe nos comentários pra eu saber a quantidade de pessoas novas que estão entrando no Magic ou, sei lá, de repente indo do Arena pra jogar o físico pela primeira vez ou é uma das primeiras vezes deixe nos comentários que eu quero saber, tá? o pré-release ele é um evento que ele antecede o lançamento de uma coleção então essa semana agora dia 12, 13, 14 que é basicamente os dias que as lojas fazem o pré-release a gente vai ter um evento esse evento ele pode ser competitivo ou não o que eu quero dizer com isso? o evento normalmente ele é um evento casual, tá? o evento casual não é que ah, não tem regra, nada disso não, você tem que saber as regras tem que jogar sobre as regras mas se você errar, acontecer alguma coisa você não precisa se preocupar com uma punição muito grande nada absurdo e se você também jogar um evento mais casual você provavelmente não vai ganhar uma grande premiação normalmente o que as lojas fazem é a cada rodada você vai ganhar um boosterzinho de participação e a cada rodada que você ganhar você ganha mais um booster então aí você vai ter lojas que fazem 3 outras que fazem 4 rodadas fixas não mais do que isso algumas lojas vão fazer pela quantidade de jogadores e aí dá pra você ganhar mais boosters mas tem algumas lojas que também fazem aí o evento mais competitivo o que que é esse evento mais competitivo? é, ele ainda tem a ideia de ser uma coisa mais pra diversão só que os primeiros colocados, né? então normalmente você vai ter aí mais de 30 jogadores inscritos e os primeiros colocados ali, o top 8 normalmente vai receber uma premiação bem maior chegando às vezes o campeão levar uma box da nova coleção pra casa então ele acaba sendo mais competitivo porque tem mais pessoas interessadas em mandar bem, entendeu? você vai receber um pacotinho com 6 playboosters se vocês não sabem o que é esse novo tipo de booster de Magic tem vídeo aqui no canal explicando, tá? e eu vou falar um pouquinho mais do que que vem nele mais pra frente que tem algumas novidades sim e você vai ganhar uma carta promo nessa coleção aqui a gente não vai ter igual a gente teve nas últimas coleções de ter uma carta extra que não pode usar, tá? mas nessa coleção a gente tem a carta promo ela pode ser de qualquer carta da raridade rara ou mítica e você pode jogar com ela no seu deck, beleza? esse é o kit e aí começando nas dicas básicas cara, quando você abrir o seu kit você vai receber um folhetinho falando algumas dicas básicas e essas dicas são muito boas, tá? às vezes a gente tá tão acostumado com o jogo que a gente esquece das dicas mais básicas possíveis você tem que jogar com um deck de no mínimo 40 cartas você não pode jogar com menos, tá? não pode pode jogar com mais? pode é recomendado? não eu já joguei com mais? já já joguei com 41 cartas sei que tem gente que joga com 41, 42 não é um grande problema mas o recomendado é jogar com 40 e não é permitido jogar com menos de 40 dessas 40 cartas você normalmente vai botar no seu deck entre 15 a 18 criaturas e o resto de mágicas, tá? e os famosos 17 terrenos normalmente quando você tem mais familiaridade com a coleção por exemplo ah, Thiago eu tô jogando bastante draft da coleção no Arena e eu percebi que essa coleção dá pra jogar só com 16 terrenos normalmente quando você tem uma percepção muito boa e avançada de jogo nesse sentido você consegue sim adaptar essa quantidade ali no pré-release obviamente que você não vai conseguir ter uma noção prévia porque você não vai ter acesso à coleção antes mas eu digo assim ah, essas cartas a curva tá muito parecido com uma outra coleção que eu joguei recentemente então talvez dê pra montar um deck muito agressivo até a curva 3 e aí eu jogo só com 16 terrenos ao invés de 17 e aí consigo colocar uma criatura ou uma mágica a mais isso é super positivo, tá? se você se você não tem essa percepção ainda o melhor que tem a fazer é você jogar no seguro então 15 a 18 criaturas 5 a 8 mágicas 17 terrenos e é isso se você já tem uma percepção um pouco mais avançada um pouco mais aguçada você consegue perceber isso e, cara essa coleção aqui ela me parece ser uma coleção bem padrão o que eu quero dizer com isso? é uma coleção que tem possibilidades, tá? de você montar decks mais agressivos decks mais pesados decks mais meio termo entre os dois ali e não é uma coleção que me parece ter não me parece pelo menos ter nada muito de especial por exemplo a última coleção que a gente teve da Mansão Karlov a gente tinha aquelas criaturas que viravam pra baixo, tá? aqui a gente vai ter uma uma mecânica que pode pode trazer uma certa diferença na questão da curva de mana vou falar um pouquinho mais pra frente mas não é algo que eu acho que vai mudar muito essa coleção, tá? pelo menos não no selado e falando em curva não se esqueça que você deve colocar cartas principalmente criaturas permanentes tentando colocar cartas em todas as curvas possíveis então cartas de custo cartas de custo 2 de custo 3 de custo 4 de custo 5 pra que? pra que você consiga consiga ter cartas no começo do jogo pra jogar no meio e no fim do jogo então se você botar só carta de custo 5 ou mais você pode pegar um oponente que vai ter um monte de carta custo 2 e 3 e quando você fizer sua primeira criatura o oponente já tá com 4 e você já tá com 8 de vida já tá perdendo sabe? então é muito complicado só que se você só colocar bicho de custo 1 e 2 pode ser que seu oponente também consiga fazer um bicho 7x7 6x6 ou sei lá 4x4 voar e ele consiga ficar parando suas criaturas e começar a te atacar muito mais forte enfim a curva é muito importante então se é seu primeiro pré-release dá uma olhadinha no papelzinho que vem dentro do kit que ali tem umas dicas bem bacanas beleza? então agora sim vamos falar sobre as mecânicas agora aqui fica um ponto interessante pra todos os jogadores inclusive pra quem já é mais experiente as mecânicas dominar as mecânicas faz muita diferença na hora de jogar o pré-release beleza? primeiro a gente começa com uma mecânica bem básica é a mecânica de fora da lei isso não é uma mecânica específica eles transformaram um grupo de tipos de criatura nesse negócio chamado fora da lei quais são esses tipos de criatura? tá aqui ó assassino mercenário pirata ladino e bruxo são foras da lei ah Thiago vou ter que decorar isso? não gente todas as cartas que falam sobre fora da lei vem aqui no texto lembrando o que são fora da lei então o que isso significa? significa que vão ter várias cartas a gente tem três exemplos aqui dobrar a aposta toda vez que você conjugar uma mágica de fora da lei copia aquela mágica o que quer dizer isso? quer dizer que por exemplo se você jogar um quebrador que é um mercenário você vai fazer uma cópia dela obviamente não vai ser tão bom porque ela é lendária então você vai ter que sacrificar uma das duas mas supondo que ela não fosse lendária você teria duas cópias dela na mesa porque você dobra o bando de soluto é a mesma coisa toda vez que uma fora da lei que você controla morre cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida então se você tem essas duas cartas na mesa você faz uma quebradora você vai botar duas na mesa você vai ter que sacrificar uma delas e aí quando se sacrifica uma delas você vai ativar o bando de soluto muito fácil sem muito segredo a única questão é cuidado na hora de utilizar esse tipo de carta no seu deck que precisa especificamente de fora da lei pra ser boa se você não tiver muitos fora da lei se for uma carta que é um fora da lei e que ele se beneficia de alguma forma mesmo você não necessitando ter muitos fora da lei aí tudo bem aí beleza agora se são cartas que necessitam que você tenha muito fora da lei pras cartas serem boas tenha certeza de que seu deck vai te recompensar por isso cometendo um crime isso aqui eu acho que é o que vai trazer uma das maiores dúvidas aí no jogo porque a gente tem essa mecânica de cometer um crime por exemplo esse caranguejinho aqui o Omari da mercenário toda vez que eu cometo um crime cada oponente tritura três cartas essa habilidade desencadeada uma vez por turno então como que eu cometo um crime você comete um crime toda vez que você conjura uma mágica ativa uma habilidade ou coloca uma habilidade desencadeada na pilha que dê alvo em um ou mais dos seguintes um oponente uma mágica ou habilidade que o oponente controla uma permanente que o oponente controla uma carta em um cemitério do oponente ou seja eu vou fazer o seguinte eu vou pagar um e dar dois de dano no meu oponente eu estou cometendo um crime eu vou pagar três e vou destruir a criatura alvo do meu oponente eu estou cometendo um crime eu vou pagar quatro e exilar o cemitério do meu oponente eu estou cometendo um crime o meu o meu bicho entrou no campo de batalha quando entra em campo de batalha o oponente alvo descarta uma carta eu estou cometendo um crime isso é uma habilidade desencadeada ou então eu viro viro uma criatura minha vira criatura alvo eu estou cometendo um crime e o mais importante uma vez que você conjura mágica ativa a habilidade ou coloca a habilidade na pilha o crime já foi cometido não importa o que aconteça com o alvo não importa se a mágica for anulada se a mágica pifar se o alvo saiu da mesa ou enfim se o alvo não existe mais você já cometeu o crime então cometer um crime basicamente é você dar alvo no seu oponente ou nas cartas do seu oponente seja na mesa seja no cemitério é muito básico isso e aqui cometer o crime vale a mesma coisa que vale para o outlaws para os fora da lei se você tem uma carta que especificamente ela só é boa se você tiver muita carta de cometer crime tenha certeza de que seu deck é um deck temático voltado para cometer crime então tenha muita coisa que dê alvo e habilidade no oponente se não você vai ter só uma carta ali bem medíocre ou pior vai ter uma carta ali ruim que não vai ser ativada a habilidade dela muitas vezes e aí não vai servir de nada aqui a gente tem cara o que talvez seja o melhor tipo de carta de mecânica para pré-release que é a série o que é a série a série são cartas novas que tem custo e aí elas tem diversas habilidades então você pode escolher uma ou mais pagando os custos extras de cada habilidade exemplo interferência fantasma você vai pagar um mais três para criar uma ficha de espírito dos dois voar ou pagar um mais um para anular mais calvo a menos seu controlador pague dois ou você pode pagar um mais quatro anular mais calvo e criar uma ficha de espírito então essas cartas são extremamente versáteis elas tem diversas cartas comuns e incomuns e algumas raras muito boas mas como rara é mais difícil de abrir vai ser mais difícil de você ver mas diversas cartas comuns e incomuns muito boas que provavelmente vão ser boas no seu deck então prestem atenção nessa série você não é obrigado a fazer tudo outra coisa se você tiver uma habilidade por exemplo pagar um mais três você destrói a criatura alvo se você chega ali no turno quatro seu opaite tem uma carta mais ou menos e você pode destruir aquela carta com um acidente infeliz só que aquela carta não está botando pressão e você não está realmente te fazendo temer às vezes é melhor você guardar uma série dessa para um dois turnos três que seja depois para aproveitar o máximo dela do que você fazer aquela habilidade ali na hora e você perder uma outra habilidade só que só faça isso se você não estiver sendo pressionado se você não estiver perdendo o jogo se o jogo estiver equilibrado ou você estiver na frente você pode guardar as suas magicas de série para aproveitar o máximo delas quando você tiver mais manas para pagar tudo se você estiver no começo do jogo e você tiver você vê que o deck do seu oponente é melhor ou vai te pressionar mais e você de repente pode anular uma magica dele no começo que vai te prejudicar cara não segure uma carta dessa para você poder fazer lá no fim do jogo ah não vou segurar para pagar cinco e anular uma magica e fazer um bicho e aí seu oponente nunca mais faz uma magica sem ter dois terrenos em pé então é muito bom avaliar o melhor momento para jogar sua carta ajuda muito a você aproveitar o máximo possível dessa mecânica passando para frente temos montarias e celas e aí o Fire Blast fez uma brincadeira aqui com o nosso tio Vini mas assim carneiro selvagem arreado arreado não é arreado é arreado é uma criatura ovelha montaria e o Fire Blast botou o tio Vini aqui escondidinho aqui atrás porque é da família cabrital esse carneiro sem dúvidas é da família cabrital gente montarias elas tem a mecânica igual a mecânica de tripular dos veículos qual que é a diferença a diferença é que um veículo só pode atacar se ele tiver tripulado a montaria ela pode atacar sem estar selada a habilidade se chama selar porém se você selar a montaria ela vai ganhar um recurso uma vantagem extra exemplo toda vez que o chucro o caustico atacar revela a carta do topo do grimório e coloca na sua mão você perde uma quantidade de ponto de vida igual ao valor de mana daquele cara se ele não tivesse selado caso contrário cada oponente perde aquela quantidade de ponto de vida olha aqui que bom se você selar esse cara quando ele atacar você vai botar a carta do topo do grimório na sua mão e cada oponente vai perder aquela quantidade de vida então muito melhor do que você perder vida a fortuna quando ela entra em campo de batalha você dá evidência 2 toda vez que ela atacar selada no fim do combate você exila ela e uma outra criatura e depois devolve ao campo de batalha qual que é a vantagem disso? a fortuna sempre que entra em campo de batalha você dá evidência 2 e se você selar ela com uma outra carta que quando entra em campo de batalha faz alguma né alguma habilidade você vai todo turno entre aspas fazer essa habilidade e o carneiro quando ele atacar selado você cria uma ficha de ovelha 1 barra 1 então e ele tem vigilância então você vai aumentando aí o seu campo é atacar selado é muito bom tá só que aí vem aqui também uma grande dica se pra você selar uma criatura dessa aqui é você vai precisar virar duas três criaturas e você vai não ter aquela vantagem né pô tô virando três criaturas pra atacar com esse bicho selado vou ganhar uma grande vantagem aqui em cima do meu oponente beleza agora se você vai virar uma duas três criaturas pra selar uma outra e aí você vai ficar todo virado pra não enfim não realmente não causar um grande impacto na mesa você pode estar se colocando numa posição onde você tá sei lá dando dois três quatro dando um oponente pra na volta tomar cinco seis sete tenha certeza de que faz sentido e que vale tá e novamente você não precisa pensar nessas cartas como um um tema elas podem ser só cartas que preenchem a curva do seu deck e que de vez em quando vai valer a pena selar de vez em quando não e por último aqui nós vamos ter tramar eu acho que é o último tá tramar é uma cara é uma mecânica uma habilidade que ela é meio esquisita do ponto de vista do limitado tá o que eu quero dizer com isso você pode jogar as suas cartas no custo normal ou você pode pagar o custo de tramar que não é conjurar uma mágica é fazer uma habilidade e aí num turno depois num turno pra frente você pode conjurar essa mágica como feitiço sem pagar o custo de mana é isso tramar você só pode tramar como feitiço e quando uma carta tá tramada você só pode jogar ela como feitiço também e num turno depois não pode jogar nesse turno qual que é a grande desvantagem disso o seu oponente sabe o que vem pela frente e ele pode se preparar pra isso porque quando você exila essa carta aqui pra jogar num turno pra frente o oponente ele tem que ver você tem que mostrar a carta que você tá exilando ela fica exilada ou revelada uma informação pública tá então o seu oponente sabe que você tá vindo por aí então qual que é a grande vantagem disso a grande vantagem é quando você está jogando com decks que se importam em não fazer mágica no turno então por exemplo pô turno 4 eu posso tramar o planejar o assalto então nesse turno eu não fiz mágica eu ativei uma habilidade e aí se eu tiver alguma coisa na mesa que faça faça sentido eu não ativar não conjurar uma carta isso vai vai ser bom e tem outra coisa que são as cartas que se beneficiam de você jogar duas ou mais mágicas por turno porque quando num turno na frente você joga o planejar assalto do tramar do exilio e mais uma outra carta que você tinha na sua mão de repente ou outra carta tramada uma carta como o crown por exemplo ele vai enxergar isso como duas mágicas e tal e vai ganhar a habilidade dele só que mais uma vez tenha cuidado nessa questão de perder um turno pra tramar uma carta e você dar essa brecha pro seu oponente de repente ter um turno muito bom em cima de você tudo vai depender de como tá a sua mesa como tá a mesa do oponente quais são as jogadas que você quer fazer daqui a dois três turnos é é uma habilidade forte é é uma mecânica com uma sinergia com outras cartas fortes também vou falar já de cada cor e explicar um pouco mais isso mas é muito perigoso a forma como você vai usar isso aqui então use isso sabiamente pra não ficar não se colocar pra trás no jogo beleza vamos pro destaque de cada cor tá é gente o branco pra mim pra mim o branco é uma cor muito mais de suporte como uma cor principal obviamente se você tiver uma sorte ou azar da sua pool de pré-release ser muito branca só carta branca ela vai ter que ser sua principal e você vai ter que usar uma segunda cor como base só que o branco na minha visão ele é uma cor que ela vai ter preenchimento de curva bom em todas as curvas então é uma cor que tá muito bom no early game tem várias cartas de custo 2 só que também é uma cor que também tem cartas boas no late game a gente vê aqui esses cavalinhos o pegas o felino o besta montaria custo 5 custo 6 então como eu falei você pode de repente montar um deck que o começo da sua curva ele sei lá vai ser mais preto mais vermelho e aí você finaliza com algumas cartas brancas ou o contrário o começo da curva é bastante branco e aí depois você vem com umas cartas mais fortes umas cartas verdes enfim mais pesadas então o branco pra mim ele é uma é uma cor que ele tá trazendo meio que uma um pouco um pouco de tudo não tem nenhuma mecânica forte assim no branco o branco é dessa mecânica não tem um pouco de tudo tem mecânica de marcador tem mecânica de de cometer crime é não jogar carta no turno então tem vários tipos de mecânica no branco o branco tá uma cor assim bem legal mas na minha visão uma cor mais suporte do que uma cor base tá depois a gente passa pro azul cara o azul na minha opinião tá uma cor também bem pelo menos pro limitado pro selado né pro pré-release uma cor bem de suporte também mas até que o branco tá a gente vai ter cara pouquíssimas remoções no azul tá é a gente vai ver mais pra frente eu destaquei algumas remoções a gente vai ter muita carta de sinergia então você vai precisar fazer alguma coisa pra poder fazer outra tem bastante compra de carta tem bastante anula se você jogar contra um deck azul cuidado porque provavelmente esse deck vai ter bastante anula tá provavelmente então o branco é aquele o azul é aquele controlezinho de sempre né devolver pra mão virar permanente vai cozinhar o jogo se tiver jogando com preto é muito perigoso porque dá a possibilidade de jogar com deck é de controle muito muito forte se tiver jogando com o vermelho provavelmente vai ser um deck de bastante mágica né fazer duas mágicas por turno ou mais então o azul tá vindo aí como padrão do azul cor de suporte mais pra controle e ganhar tempo do que nunca tá indo pro preto preto pra mim a melhor cor desse limitado desse selado tá o preto pra mim tem as melhores criaturas de curva 2 tá as criaturas ó tem criatura de curva 1 curva 2 curva 3 o preto tá muito bem curvado e ele tem mais remoções do que todas as outras cores e também possui as suas bombas então assim o preto pra mim é uma cor por exemplo que você não precisa abrir nenhuma carta rara ou mítica pra ter um deck forte o branco a gente tem cartas raras e míticas muito fortes mas você precisa abrir elas pro deck ficar realmente bom né o verde mesma coisa tem raras e míticas absurdas mas se você não abri-las talvez não fique tão tão absurdo o seu deck o preto eu acho que você só com cartas comuns e incomuns você consegue montar um deck muito forte deck com vários tipos de sinergia deck com muita remoção pra mim o preto é a cor mais forte dessa coleção e depois a gente vê o vermelho pra mim o vermelho é a segunda cor mais forte é uma cor que tá muito agressiva com muita carta boa de curva baixa então cartas que ativam o facilmente cometer um crime como a duelista paga um vira um de dano no oponte alvo cartas com ímpeto na curva 2 tem o coiote o papaléguas muita remoção vou mostrá-las daqui a pouco e bombas absurdas como por exemplo o terror dos picos é isso se você abrir esse terror dos picos você cara vai tentar de qualquer jeito jogar com ele porque é realmente uma carta muito forte as mágicas que o seu oponente custam com ele como alvo custa 3 de vida adicional e toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sob seu controle ele causa qualquer alvo dano igual ao poder daquela criatura então tá jogando bem com cometer crime tá jogando bem com um deck agressivo tá jogando bem com a questão dos outlaws do fora da lei vermelho pra mim é a segunda melhor cor dessa coleção bem próximo do preto e por último o verde o verde pra mim eu acho que ele tá muito parecido com o azul ele não tem uma proposta nova o verde é uma é uma cor que se importa muito com cartas de com criaturas de poder 4 ou mais então ele vai ter na curva 2 bons ramps né igual a fascínora tem ramp comum tem ramp incomum ele vai ter vai ter carta com tramar vai ter carta com sei lá vai ter um pouco de tudo assim como o branco o verde vai ter um pouco de tudo tá e assim como o azul ele meio que vai ser o verde basicão de todas as coleções basicamente tá e dando destaque aqui pra cactarântula né que é um custo 6,65 custa 1 a menos pra cada deserto que você possui então assim o verde tá bem bom se você gosta de jogar com 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 bichão né se você tiver a sorte de abrir alguns bichos raros e míticos do verde que são muito fortes e muito roubados vamos para as principais remoções agora a gente tá ó eu peguei aqui só as comuns e incomuns tá então num panorama geral a gente vai ter aqui quatro remoções brancas né uma uma feitiço dois encantamentos e uma instantânea é a feitiço ela é ela é ela é pontual não ela é ela necessita de um aspecto específico né porque ela destrói a criatura virada só é amarra mística e lançado pela lei são dois encantamentos quando esse campo de batalha exila né a permanente ou a criatura não terreno e aí ela volta para o campo de batalha se sair do campo então fiquem espertos em ter remoção de encantamento se estiver jogando contra o branco tá e por último a melhor remoção aqui talvez uma das melhores remoções do selado como todo que é a intervenção bovina destrói a criatura artefato cria ficha de boi e acabou no azul a gente vai ter uma remoção que é o encantamento que até tem lampeja né custa o quatro vira a criatura a criatura não desvira e perde todas as habilidades no preto a gente vai ter cara remoção de custo 4 remoção de custo 2 outra remoção de custo 2 só que condicional remoção de custo 4 outra remoção de custo 4 que é aquela da série cara o preto tem muita remoção isso é só comum em comum tá não estou falando das raras míticas e também não coloquei aqui as criaturas que interagem né que possivelmente podem ser remoções e no verde cara o verde tem uma remoção absurdamente forte né que é a traição no cofre mas honestamente cara é custo 6 né criatura alvo que você controla causa dano igual o próprio poder a cada uma de duas outras criaturas alvo então você potencialmente num late game aí você pega um bichão teu e mata dois bichos do oponente mas é aquilo né custa 6 de mano é muita coisa enfim e a remoção do vermelho o vermelho também tá muito forte em remoção como eu falei né cara remoção comum em comum remoção que dá 6 de dano numa criatura remoção que dá x mais 2 de dano remoção que dá 5 de dano remoção que dá 2 de dano essa global essa global entre aspas no fogo cruzado é muito boa né você paga 3 causa 2 de dano a cada fora da lei ou paga 3 e dá 2 de dano a cada não fora da lei então tipo assim dependendo do deck que você estiver jogando né essa carta é muito versátil muito boa então vermelho e preto pra mim são as duas cores com melhores remoções depois seguido por branco verde e azul as cores com pior remoção inclusive vou falar mais pra frente mas verde e azul aí pra mim são a pior combinação de cor pra se jogar nesse limitado né e aí a gente tem combat trick o que é combat trick combat trick são aquelas mágicas que você espera pra usar normalmente no combate pra te dar uma vantagem e pegar seu apoio de surpresa então a gente vai ter boas combat tricks brancas né é combat trick que desvira a criatura e dá golpe duplo causa 2 de dano a criatura atacante alvo atacante ou bloqueadora mais 1 mais 1 vínculo com a vida indestrutível aí no azul a gente vai ter duas né criatura alvo que você controla ganha resistência magia e se torna uma cópia de uma outra criatura então de repente você pode ali proteger uma criatura sua e as vezes até trocar uma criatura trocar não mas destruir uma criatura sua do oponente aceitar a queda dá menos 1 menos 0 pra uma criatura se você controla fora da lei dá menos 4 menos 0 véu da serpente dá mais 1 mais 1 e resistência magia até o final do turno pra uma criatura sua fingir a morte mais 2 mais 0 e quando morre volta pro campo de batalha e neutralizar os guardas as criaturas que o oponente controla ganham menos 1 menos 1 mágica instantânea de custo 3 essa carta aqui é muito muito perigosa tá se você tiver jogando contra o preto ele tem 2 manas abertas fique esperto pra você não tomar um balão e de repente fazer um ataque você acha que vai ter boas trocas um bom dano e você acaba perdendo aí sua borde toda e aí por fim mais 4 o logro cara muito bom dá mais 1 mais 1 a criatura sua e menos 1 menos 1 pra criatura do oponente quase sempre você vai matar do oponente sem perder a sua 2 vermelhas mais 2 mais 0 se você controlar o fora da lei você exila o topo do seu grimor você pode jogar até o final do turno do próximo turno saque rápido criatura que você a criatura que você controla ganha mais 1 mais 1 iniciativa e as criaturas do oponente perdem iniciativa e golpe duplo e por último a branca que é bem ruinzinha né mas enfim é jogável é ruim mas é jogável custo 4 lampejo encanta a criatura dá mais 3 mais 2 e alcance e quando for pro cemitério você compra um card né enfim é isso vamos pros terrenos vamos pros terrenos que assim gente essa coleção tem várias cartas lendárias de custo 3 manas de 3 manas de custo nem todas são boas eu não vou falar delas aqui fica aí o dever de casa pra vocês darem uma olhada pesquisa lá na Liga Magic ou em algum outro site que já tem as cartas aí dá uma olhada nas cartas de 3 de custo 3 cores diferentes não são muitas são algumas só nem todas vale a pena jogar como eu já falei mas é muito possível é muito possível que você vai jogar por exemplo com duas cores esplechando uma terceira o que é esplechando é você a base do seu deck é branco e aí você vai ter muita carta preta só que você não tem nenhuma bomba branco ou preta e aí tem uma bomba verde que ela entra e mano destrói o jogo ou então o dragão lá vermelho ele entra mano acaba com o jogo beleza então você vai ter que procurar ali na sua pool formas de conseguir jogar e não se prejudicar não depender só da sorte porque é aquilo não adianta só ter um deck com cartas boas esse deck precisa ser um deck consistente se você compra uma carta boa e você não consegue conjurar ela não adianta de nada não adianta de nada então você precisa ter uma consistência e um ponto de partida de uma boa consistência do deck é uma boa base de mana e essa coleção ela dá muita opção porque a gente vai ter um ciclo de 10 terrenos de deserto inclusive o Farizinho colocou aqui quando entra em campo de batalha você dá 1 de dano ao oponente alvo isso aqui é cometer um crime então se você está com um deck de cometer crime esses desertos são muito bons e esses desertos são comuns é possível que venha um todo booster então é possível que você vai ter pelo menos uns 6 desertos para trabalhar além desses desertos que tem um de cada combinação de duas cores você tem as fastlands elas são raras são mais difíceis de abrir mas é possível abrir e elas não são ruins para botar no deck se tiverem nas cores do seu deck e fora isso a gente vai ter tipo deserto aqui que entra em campo de batalha você escolhe uma cor gera da mana escolhida você adiciona a mana de qualquer cor para usar para gastar com montaria paga 1 e adiciona uma mana de qualquer cor então assim tem formas de você olhar para o seu deck cartas comuns terrenos comuns para você melhorar a base de mana então assim na minha opinião eu tentaria sempre montar um deck de duas cores sempre se tiver se tiver aberto alguma coisa ali de três cores ou numa terceira cor que não do deck mas que é muito absurda que é muito boa e que vale a pena colocar seja uma carta de late game uma carta sei lá de custo 5 6 7 que não é uma carta que eu quero fazer no turno 2 ou 3 cara as vezes vale a pena colocar sim e aí vale a pena olhar para a base de mana para tentar colocar uma base de mana boa inclusive estão aqui não são 10 infelizmente são só 5 fastlands mas elas estão vindo aqui nessa coleção muito bom e aí vamos para os arquétipos aqui gente eu vou dar uma passada rápida porque essa parte aqui ela é muito boa para quem vai jogar draft para a gente que vai jogar o limitado não importa muito o arquétipo eu não vou conseguir forçar um arquétipo igual eu posso fazer por exemplo no draft porque eu vou ter que trabalhar com o que minha pulve é só que é importante conhecer o arquétipo os arquétipos para vocês entenderem o que o Wizard quis fazer com cada cor e aí você já tem uma ideia de qual vai ser a sua estratégia então por exemplo se você estiver montando um deck azul e branco você tem que entender o seguinte o azul e branco ele é um deck que você vai ser mais controle então você normalmente vai fazer turno 2 e 3 cartas na mesa para se preparar ali para se proteger e a partir do turno 4 você vai só jogar no turno do oponente então tem muita carta com flash muita carta com tramar então você vai sempre estar ali pegando o seu oponente surpresa ou deixando para jogar no turno do seu oponente ou em turnos mais para frente lembrando que normalmente no azul e no branco tem muita criatura com voar como essa humana abatedora aqui que dificulta muito para os seus oponentes a bloquearem o azul e preto como eu falei é um deck muito controle e é um deck de cometer crime o preto tem milhares de formas de cometer o crime de dar alvo e tal e o azul ele é muito bom para controlar então o que eu percebo é você pode montar um deck com a base preta e o azul sendo só uma segunda cor para dar um suporte você pode montar um deck com uma base azul com o preto sendo as cartas pontuais sendo as bombas ou as remoções e o azul sendo o filler que vai fazer você jogar todo turno ou você pode jogar meio a meio se você conseguir abrir uma carta chave como campanha de intimidação você provavelmente vai ter um deck muito chato muito forte não deixa seu oponente jogar enquanto você vai evoluindo seu jogo ali aos poucos o preto e vermelho é o de foras da lei então é um deck que vai se importar com isso então procure novamente você vai jogar você abrir um na faca enquanto for seu turno os foras da lei que você controla tem iniciativa e toda vez que você cometer um crime você cria uma ficha de mercenário também é importante cometer crime nessa combinação de cor então cara você vai querer ter tipo 80% 90% das suas criaturas como fora da lei então dá uma olhada aí para ver se você não vai estar botando um monte de carta que precisa de fora da lei com 50% só do deck sendo fora da lei aí a gente vai ter depois o vermelho e verde que como eu falei cara é basicão aqui o que ele quer ele quer que você tenha criaturas com poder 4 ou mais você tendo criaturas com poder 4 ou mais você vai ganhar várias habilidades e enfim e sinergias diferentes como o tiro certeiro no início do combate seu turno as outras criaturas você controla com poder 4 ou mais ganham atropelar ímpeto essa carta é muito forte tá gente muito forte como eu falei vermelho é uma das melhores cores aí dessa coleção e o verde é sempre uma cor com muito também muito pancadaria então essa combinação é uma combinação muito forte a gente vai ter o verde branco eu particularmente não gosto muito dessa coleção vai ser a cor das montarias tem montarias muito boas mas assim eu vi e pra mim pelo menos as principais cartas dessa combinação de cor são raras ou míticas então assim se você der uma sorte de abrir umas montarias raras e míticas muito boas e a base do deck verde ou branco ali legal vale a pena montar se você não abrir isso é o que eu falei você pode usar isso aqui como cartas pontuais dentro do seu deck você não precisa necessariamente ter a sinergia ter a mecânica de montaria pra poder jogar com elas depois nós vamos ter o branco e preto o branco e preto ele vai ser uma combinação de atrito então você vai sacrificar permanente seu oponente vai botar token você vai botar token você vai criar ficha você vai fazer um monte de coisa novamente o branco e preto são as duas cores que mais tem remoção truque de combate juntos então é um deck muito chatinho de jogar contra e que você não necessariamente precisa rodar ao redor de alguma mecânica específica você pode só montar um deck de good stuff coisas boas é isso o vermelho e azul é um deck difícil de montar mas provavelmente se você abrir as melhores cartas como o crown você vai querer jogar com ele porque você vai querer fazer duas mágicas por turno e aí ganhar vantagem em cima disso não tem não tem outra coisa é gerar valor é dano é remoção é controle é botar pressão com criaturas com voar é isso não tem muito segredo no vermelho e azul o preto e verde vai jogar com o cemitério também é outra cara outro arquétipo basicão de magic o honesto o hotstein por exemplo quando entra você devolve uma carta do seu cemitério pra sua mão então basicamente você vai sacrificar seus bichos tombar a carta do topo do grimório do cemitério devolver a carta pra sua mão devolver pro campo de batalha basicamente isso não tem muito segredo o branco e vermelho vai ser decks de de agressividade cara muitas cartas de botar token muitas cartas por exemplo o vermelho tem duas cartas com ímpeto o branco tem carta que quando entra bota marcador ou dá mais um mais um pra todas as outras criaturas então assim se você for jogar de vermelho e branco tenha uma noção de que seu early game os seus dois três quatro primeiros turnos tem que ser muito fortes tem que ser rápidos tem que ser melhores do que o do oponente pra quando o seu oponente estabilizar o jogo você já está bem pra frente na partida e aí só precisar de alguns detalhezinhos pra fechar entendeu e por último o verde azul de tramar é a combinação de cor que eu menos gosto eu acho que o verde e o azul não estão fortes o suficiente sozinhos pra ser base de alguma cor obviamente você pode abrir umas cartas muito absurdas raras e míticas e de outros tipos de coleção que eu vou falar logo após isso aqui também mas é difícil é difícil eu não jogaria de verde azul se fosse pra forçar verde azul eu não jogaria agora se só for o que tiver ali como enfim a disposição é o que tem pra hoje infelizmente a gente vai ter aqui as breaking news gente prestem atenção são 65 cartas de breaking news vai vir uma por booster tem 20 em comuns 30 raras 15 míticas todas elas ativam a habilidade desencadeiam a habilidade de cometer um crime porque todas elas dão alvo no seu oponente nas criaturas do seu oponente etc e tal breaking news Thiago vale a pena jogar no deck gente se for a breaking news tem muitas cartas de remoção e tem algumas cartas de fechar jogo algumas bombas muito fortes como riqueza abominável por exemplo tem umas bombas absurdas como o oco e tem muita remoção tipo jornada lugar nenhum e te fazer angustiado dificilmente você vai abrir uma breaking news que você não queira jogar com ela dificilmente então dá uma olhadinha se tem breaking news no seu na sua pool dentro das suas cores porque vale muito a pena jogar com essas cartas dê uma olhada e cuidado não precisa gravar eu não vou decorar mas dá uma olhada nas principais cartas de breaking news que você pode enfrentar também para se preparar um pouquinho para isso e aí nós temos o big score big score foi uma porcaria que a wizards voltou atrás eles iam fazer outro aftermath igual fizeram lá no ano passado que foi aquela grande falha de design de uma coleção com poucas cartas e eles resolveram colocar junto dessa coleção aqui 30 míticas são cartas que nem todas são muito fortes algumas são bem ruins inclusive para o limitado só que algumas delas são muito roubadas eu destaquei essas aqui para vocês são dois equipamentos a espada da riqueza do poder e a jit que elas vão poder entrar em qualquer deck qualquer cor de deck que você esteja jogando duas cartas verdes como eu falei o verde ele não está absurdo mas pô se você abre um big score um fazendeiro ou um tirano mano seu deck fica absurdamente forte e por último eu destaquei o tecelão da matéria o teca e o abolidomor que é um reprint porque são cartas que não são poderosas igual as verdes mas elas são cartas chatas então vai ser um pouquinho chato de enfrentar então para mim qualquer uma dessas 6 cartas se você abrir e tiver na cor delas você pode colocar no deck mas lembrando é uma a cada 5 boosters só e dicas finais aí galera para a gente fechar esse vídeo cara combinar cores lembrando aquela parte dos arquétipos ela vale muito para quem vai jogar draft mas para quem vai jogar selado tem uma base de como os arquétipos se comportam mas você viu se você montar um deck grixis por exemplo azul, preto e vermelho é uma boa combinação você pode fazer uma base vermelha e splash para azul e preto uma base preta e splash para azul e vermelho eu não faria base azul não faria uma base azul mas você pode fazer porque você tem ali duas coisas muito boas que são os mercenários não os altlaws os fora da lei e cometer o crime são dois arquétipos que são arquétipos diferentes mas que eles se casam então por exemplo você pode de repente colocar ali o arquétipo verde e branco que é o de montarias você pode combinar com o vermelho para ficar uma coisa mais agressiva montarias agressivas no vermelho também tem montarias você pode enfim combinar com preto para ter mais remoções então assim não se preocupem em misturar as coisas eu acho que essa coleção ela está bem propícia a isso sabe eu acho que vai depender muito do que você abrir e também não tentar assim fazer algo tipo muito muito desafiador sabe e aqui o shield transparente ou translúcidos existem algumas cartas de dupla face ali então se você estiver jogando com elas tenha cuidado fala com 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 o TO aí com o organizador com o juiz do torneio e cara último a última dica que é a dica que eu sempre dou divirta-se velho divirta-se dê uma estudada na coleção volte aqui depois dê uma olhada com mais calma nesse vídeo tem muita dica aqui que você pode pegar com mais calma converse com as outras pessoas peça ajuda não tenha vergonha de pedir ajuda e lembre-se que é um torneio principalmente pra quem vai jogar o pré-release casual tá é um torneio pra se divertir pra conhecer pessoas pra pô pra interagir com a comunidade é um torneio de gathering tá é espero que vocês mandem bem espero que vocês tenham curtido aí espero que vocês se divirtam e pra quem tiver aí no pré-release da da época estarei lá no madrugadão de sexta pra sábado e também no domingo gravando vlogzinho que obviamente vem pro canal semana que vem então se vocês quiserem ver esse vídeo não quiserem perder esse e outros vídeos aqui no canal se inscreve aí deixa o like ativa o sininho comenta tudo isso é muito importante pro YouTube entender que você gostou do meu vídeo que você quer ver mais conteúdo aqui do canal você não só vai se ajudar pra receber as notificações do YouTube mas vai me ajudar muito também pro YouTube compartilhar meu vídeo com outras pessoas vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo muito obrigado por todo o apoio a gente se vê no próximo vídeo falou valeu